De cavadinha, na catega, pura frieza, pura categoria, Caio. Arriscou, mas acabou se dando bem. Se erra o estádio, cai na cabeça dela, Vilani. É gol! Bola no fundo do gol. Defendeu! Importantíssima defesa na batida. Bateu e perdeu! Inventou, perdeu! Bateu e é gol, Caio! Bateu bem, com confiança. Gol! Foi lá, cobrou e fez! Pega a goleira! Não entra! Ela fez a leitura da batedora perfeita, Vilani, e acabou pegando. É gol, acabou! Isso é suficiente pra você?